E aí, aqui é o Zangado e como vocês estão hoje, eu espero que bem jovens hoje lhes trago esse que já apareceu aqui no canal um ano atrás pro vídeo da sua beta, dessa vez retornando, ué, mas pra beta de novo Zangado, calma, calma Diablo Immortal foi anunciado pra celulares, o vídeo que eu fiz foi no celular, mas agora o jogo lançou oficialmente nos celulares e saiu uma beta para os PCs e a gente vai dar uma bisoiada Mas antes eu tenho um recado pra vocês, tá afim de fazer uma graninha extra e entrar de vez no mundo das criptomoedas? Fica ligado na dica do tio, gerar criptomoedas é difícil, mas a Cryptex simplificou muito as coisas É só deixar o Cryptex trabalhando em segundo plano, usando a potência do seu PC para produzir cálculos de cripto e gerar algum retorno financeiro Basta criar uma conta no site, baixar o programa e deixar rodar Ele mostrará sua renda atual e seu saldo, quanto mais potente a sua GPU e CPU, mais dinheiro você ganha Eu prefiro executá-lo no modo Pro, pode ser ativado nas configurações, fornecendo informações detalhadas sobre suas placas de vídeo E aqui vai uma dica, procurem respeitar os limites da sua máquina para não superaquecê-las e causar algum problema Sejam conscientes sempre, mais informações na descrição do vídeo E deixa rolar O mundo fala É a力 da criatura E a anúncia de nosso conflito Conflicto, desde os altos céus até as ferramentas, o nosso desejo de controlar esse poder Poisonou sua própria nature E então Eu dei minha vida para destruir ele Mas, a sua corrupção se abençou Se a humanidade é sobreviver, eles devem estar juntos e enfrentar a escuridão da escuridão Oh... That may not be enough Ok Vamos dar aquele bizu nas Calácias Necromante Olha que maravilhosa Ai papai Incansáveis campeões da fé Que usam a magia sagrada e a armadura pesada Monge Monja É monja mesmo que fala Caçadora de demônios Ui Justiceiros implacáveis que se vingam da horda demoníaca com arsenal de flechas, explosivos e dispositivos Arcanista Arcanista Eu acho que eu joguei com essa, né? No vídeo da beta fechada, que a Blizzard tinha dado acesso para fazer um celular e tal Eu acho que eu fui de Arcanista Olha que linda Talã Uhul Uhul Eu gosto, hein? E o bárbaro guerreiro e selvagens que protegem suas terras ancestrais Tá Ok Vou de Necromante Eu recentemente, não recentemente, mas acho que foi em novembro do ano passado ou outubro, alguma coisa assim Eu peguei Pra zerar o Diablo 2 Aquela versão remasterizada que lançou Peguei pra zerar de novo Não lembrava que Diablo 2 era tão complicado Mas foi Fui E aí eu experimentei jogar de Necro Né? Não de bárbaro como era antigamente Dei uma chance pro Necro E aí eu joguei e zerei o Diablo 3 também E aí eu só estendi e fui de Necro também Por isso que eu vou experimentar o personagem aqui no Immortal Essas pinturas de guerra aqui dos Dothraks Game of Thrones, mas... Hmm... Hmm... Deixar sem nada mesmo Só vamo Ah, Ciro Nome Isso é isso O Dock for Wertham Que... Essa toda vilaque vai pra inferno Você é certeza que eu não posso te levar de algum lugar de outro? Você poderia Mas você não O Dock é além da floresta, eu acho Sim... Segue a rua e fique em seu guarda As coisas infortais acontecem de viajar nessa floresta Não se preocupem com o meu destino A morte e eu Somos amigos E... Começou! Ahn... Espera só um pouquinho Eu... Ha! Fui em configurações pra desativar aquele chat que fica ali do mundo E aí tem que desativar, depois tem que fechar o jogo pra depois voltar Os mortos Que sorte tem que desativar o Wertham? Tinha que desativar porque eu não aguento Os moleques só falam asneira 24 horas Os moleques só falam asneira 24 horas Os moleques só falam asneira 24 horas Quem que aguenta? A versão PC A versão PC Ainda tá em beta Mas... Muitas vidas foram consumidas por escuro Tem aquela melhoria... Visual... De performance E nos controles né? Adaptação de controles Você pode jogar no WSAD 100% no mouse Ou com controle Mas se você for plugar o controle pra jogar Vai ficar com um delay Ainda... Não tá muito legal Surpreendentemente divertido Um especial futuramente né? Do Diablo Aí eu... Aproveitei um intervalo de tempo que eu não tinha lançamento Um outsider Dizerei de novo o 2 e o 3 Mas você tem que relatar O Wertham É a morte Pra poder ir fazendo umas anotações Esse Diablo aqui, ele é free to play Só que como nada é de graça nesse mundo Vai ter a lojinha Ô papai Vai ter... Cê é louco Vai ter moedinha Ô... Claro Mas ele é free to play Se você tiver aí o celular É só baixar E... Se você... Não tiver um celular bom pra rodar Você... Abre o Battle.net Ali na... No seu PC E... Instala a beta Tá na loja lá também Prontinho Esse poder aqui é bom De explodir cadáver Inventário Inventário Vamos ver se tem a mudança visual também Tem... Às vezes eu sinto que dá uma gargalada viu Viram? Tipo agora Olha de sua conta Cuidado Nós vamos guardar as portas com nossas vidas Eu te prometo Caraca que muita Ali aparece a porcentagem da quest que eu estou fazendo No caso a primeira quest aqui é como se fosse um tutorial, um prólogo para ir aprendendo os comandos Não tem nenhum tipo de desafio aqui Fica para a segurança Eu vou encontrar um chisel Uma faca Você vai estar esperando Eu vou Eu vou Eu vou Fica na dúvida se vai ter Aqueles vários recursos que um necromante tem O necromante consegue Invocar Uma variedade boa de criaturas Os esqueletos vão upando também É legal quando os esqueletos vão dando aquela upadinha E aí eles vão ficando de estilos diferentes né Vai mudando não só a força deles Mas também A aparência Esqueletinho de espada Depois armadura Depois mais armadura Esqueletinho de arco e flecha Aí tem os golems Que ele vai invocando O golenzinho de fogo O golenzinho de sangue É legalzinho cara Agora eu nem pareço mais um necromante ali do lado Pressione Q para usar poção Ah zangado vai dar para jogar junto Eu creio que sim Eu creio que sim Só que Habilidade suprema carregada Ah louco Olha Ok Que A minha Walid Pajado. Pois é, eu creio que esse início aqui é obrigatório e solo. Mas depois de uma etapa... Se vocês perceberem, não tem ninguém ainda aqui, né? Eu não tô andando e vendo outros players. Como eu falei, o começo... É esse tutorial aqui, esse prólogo. Eu desativei o chat pra não ficar lendo asneira ali, mas... Eu tô online, mas não tô vendo ninguém, por enquanto. Acho que tem que chegar na cidade lá. Liberar o portão da cidade, aí vai liberar lá dentro. Ei, amigo, nos tire daqui. Um outro sacrifício para os livros. Trouxe sua carne, o Senhor da Perdação vai ter o seu prédio. Beleza o herói do novo mestre do inferno do inferno. Pô, louco! Sem um corpo, eu não posso. Calças. 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 Ele matou! Ele matou todos os mortos! Sim! Eu não consigo acertar! Aí! Aí está! Venha! Vamos deixar esse lugar miserável para sempre! Então, eu não te agradeço bem, amigo. Eu sou Corrin. A cidade é Blacksmith. Se você precisa melhorar sua armada ou armas, por favor, veja-me. Toque para selecionar um item e reciclar. Vou reciclar só para... Vai que é obrigatório. ... 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 Você pode dizer, Lyra aqui mencionou que você salvou a Corrine de cultistas antes daquela comissão em torno. Por favor, me diga tudo. Parece que os esforços escutados colocaram seus olhos sobre Wertham. O líder de cultista mencionou um Lord of Damnation, disse que ele estava procurando algum vencedor. Esse cara, que estava em fogo, poderia apenas ser seu. Senhor de damnation... As coisas são muito pior do que eu imaginava. As forças do inferno estão procurando uma espécie de estona do mundo. Um artefato com o poder para criar todas as realidades. Cinco anos atrás... O Lord of Damnation quase trouxeram toda a humanidade sob o seu descanso usando aquela estona. Se os demônios tivéssemos até obter uma espécie de estona, o resultado seria catastrófico. Nós não podemos permitir isso acontecer. É, você fala não podemos, mas é eu, né? Você não pode. Tá, eu vou sozinho. Não precisa se incomodar, não. Eu vou sozinho. Já entendi a mensagem. Para de fingir que vocês estão ajudando que eu estou vendo que não está arrancando nada esse golpe de vocês aí. Vá até o covil velado. 60%. Vocês percebem que o cenário é mais contido, né? O cenário de Diablo 2 tinha aqueles mapas separados. Os mapas eles eram em formato de teia de aranha, que eu falo para vocês que é aquele teia de aranha, que é tudo entrelaçado, mas são corredores. É um ou outro mapa que tem umas áreas mais abertas, assim, tudo mais, para você explorar. Diablo 3 tem mapas bem grandes. Aí tem as dungeons também. Aqui é mais contido, porque é aquela versão de... de celular. Aí tem essa adaptação aqui para... para PC. O grande ciclo continua em frente. Nova habilidade disponível. Espeto de osso. Esse aqui é conhecido também. Sai do chão. Está aberto? Você não pode te aliviar. Linha reta. Está aberto. E você pode fazer o chão. Está aberto? Pois não. Os espetos não. Os espetos não. Os ossos. Leite do chão. O que queres? Enqueça a normalidade. Senhor Skarn, o Shard é nosso, e a direita está quase terminada. O caminho vai abrir. Você não está em alone, suplicante. Esclare o intruder em meu nome. Ela não vai morrer, quer ver? Morreu? Não! Sabia! Dragãozinho, ô yudo! Ifris, o Destruidor. Falei dragão, mas não é bem um dragão, né? Criatura, sua demonia. Lembrei do fogo, se você é dragão. Mas não é difícil não, é só... Só Visu, só Panca, só. Não, não! No Diablo 2, conforme você vai upando, né? Assim como no Druida e no Necromancer, você vai upando, você vai podendo aumentar o número de esqueletos que você pode summonar, o número de animais que você pode summonar. Aí tem horas sim, cara, que você tá andando, parece que você tá... Parece que você tá... Ha! Um Battle Royale, David. Tem duzentos bichos te seguindo! A CIDADE NO BRASIL O que você conseguiu fazer é maravilhoso, meu amigo. A enfrentar esses inimigos e viver para contar a história. É simplesmente maravilhoso! Nós fomos felizes que eu chegasse em tempo. Os cultistas estavam chamando de monstros. O seu líder chamou para o Lord of Damnation. Skarn. Eu nunca ouvi esse nome antes. Claro. E assim como eu sei, não há o Lord of Damnation. O maior problema. É verdade. E o que nós fazemos com o Shard. Esse tipo de poder não pertencemos em mãos mortais. Com isso nós concordamos. Você vê, eu não vim para Wertham por chance, meu amigo. E um ritual herólico permitiu que eu devine a localização de diversas Shardas. Um dia estava aqui em Wertham. Um dia está em algum lugar no cemeteiro de Ashwald. Eu vim aqui esperando obter os Shardos e destruí-los, se possível. antes que a calamidade descende nos todos. Eu vim aqui. Eu vim aqui. Eu vim aqui. Eu vim aqui. Eu vim aqui com um pedido urgentemente. Meu aprendiz, Lethys, através de ferramentas, ela está emprimado um Shardos do mundo. Em sua busca de poder, ela está trazendo arruina em Ashwald. Os mortos se arrastam da sua terra. E os balanços se arrastam na brinca da destruição. Muito como eu. Você não pode esquecer o significado dessa石a. Ou o sacrifício que ela fez para acabar com sua presença. Então, eu pedi para você dar sua ajuda, como você puder. A escuridão se arrasta novamente. E parece que eu devo perguntar o impossível de você. Você me ajudará a coletar essas ferramentas corrupadas e salvar nosso mundo do descanso? O poder infinito de criação, levado por um ser humano que diria o domínio sobre a descanso. Eu não posso pensar em um grande perigo para o balance. Desde as profundas do meu coração. Obrigado. Antes de você sair, eu tenho alguns hermosos para você. O primeiro de que está aqui no altar. Bem, pode ser simples. Uma boa mapa é de importância vital. Isso vai seguramente ajudá-lo em seus viajantes. Para proteger-lo, você tem que atravessar muitas terras. Onde os pecados esqueçam. As coisas ligam. Mas devem ir sem medo. Até o coração do desconhecido. A esperança de nos criação. Esta perfeição cai para nós. Uma chance de lutar contra a escuridão. Para garantir nosso trabalho de casa. Esta perfeição. Esta perfeição cai para nós. Uma chance de lutar contra a escuridão. Para garantir nossa vida. Se uma perfeição cai para as escuridões do céu. Nosso mundo... vai cair. Aqui... Este escuridão portal foi especialmente atuído. Uma vez que você reclamou o escuridão de perfeição do mundo de Ashwald. Você pode usar este escuridão para abrir um portal para o Westmarch. E aí... Nós vamos encontrar uma maneira de destruir as escuridões para sempre. Muito bem. Eu te conheço assim que eu posso. Fique cautioso na sua jornada para Ashwald, meu amigo. Se eu for para a floresta sombria... Aí tem a... Os inimigos vão estar em vermelhinho. Com a... Famosa caveirinha. Oh, louco. Travou? Olha. Ficou em câmera lenta o bagulho. Bom trabalho. Você salvou. Subiu de nível. Receba recompensas. E está tudo... Ah. Agora eu estou vendo outros players. Olha lá. Olha. Inclusive... Eu vejo players não só de PC, mas de... Celular também. Tá. Isso aqui deve ser a lojinha, né? Toque para receber recompensa. Que lance de... Você logar todo dia. Você ganha uma recompensa diária. Coisa típica também de outro celular. Aí eu passo de batalha. Cadê? Quero ver os precinhos. Antes da gente encerrar o vídeo aqui. Quero ver os preços. Cadê a... Cadê a lojinha? Cadê a lojinha? Aqui, ó. Olha. 54. Pacote. Olha. Ganhei umas moedinhas. Coisinha. As coisinhas. Disponível de novo daqui 12 horas. Se eu logar novamente eu ganho mais um pouquinho. Cosméticos, é claro. Custa mil daquele bagulho ali que deve comprar com moeda real. Olha as roupas, velho. Olha essa roupa que massa. Custa mil do bagulhinho roxo. Isso aqui é massa também. Aí eu posso comprar as moedas, ó. 60 moedas custa R$4,90. É, filhote. Aí entra o din-din. Aqui entra o dinheiro. Amigos, buscar grupo aqui que você faz party para poder jogar junto. E como eu falei, você pode jogar no PC, jogar com um amigo no celular e vice-versa. Isso é legal. Isso com certeza é bem legal. E, bom jovens, então é isso. Esse foi o Diablo Immortal. Essa é a beta. Esse é do PC. E aí, curtiram o jogo? Sim? Não? Comenta aí. Um grande abraço. Valeu. Falou. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.